Començo, presidente. Rapidinho, só para concluir, ontem eu falei com o deputado Carlos Jordi, deputado federal, deputado que tem sempre nos ajudado, me ajudado, sempre acessível, toda vez que a gente liga, se não atende de imediato, o retorno é praticamente de imediato, em busca de caminhos e ajuda política dentro da ANTAC. Quero trazer à luz de novo aqui, o PIR do Centro está interditado, quero trazer aqui de novo que os PIR dos Pescadores estão interditados, a nossa classe dos passeios náuticos, os nossos esconeiros, os nossos taxistas mariscos estão passando por um problema sério, dentro de uma baixa temporada, dentro da alta temporada, então o deputado se colocou à disposição, possivelmente na quarta-feira que vem eu vou à Brasília, para poder a gente, pelo menos, bater na porta, PIR na mão, PIR na mão e lá pedir, ajuda, para ver se a gente consegue dar uma solução, para ver se a gente consegue resolver, de uma vez por todas, porque a corrente, a corrente de três pessoas contra o PIR do Centro, na tentativa de monopolizar, essa é a grande palavra, na tentativa de monopolizar o serviço de embarque e desembarque do turismo náutico na cidade, é impressionante, é impressionante, é covarde, chega a ser covarde.